A partir de amanhã, o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda já pode ser consultado. Vai ser o maior valor restituído da história, R$ 2,5 bilhões. E os contribuintes também vão poder contar com um novo aplicativo de celular e tablets para consultar os serviços. A repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. As restituições vão ser pagas para 1,8 milhão e 85 mil contribuintes, com prioridade para os idosos. O valor vai ser depositado na conta no dia 15 de junho e a consulta pode ser feita a partir das 9 horas da manhã dessa sexta-feira. A novidade é que essa consulta também vai poder ser feita de smartphones e tablets, com o aplicativo lançado pela Receita, que já está disponível para download e é gratuito. O nome para a busca é Pessoa Física. Basta baixar, digitar o número do CPF e ter acesso aos serviços oferecidos pela Receita. Ana Gabriela Salles, para o NBR Notícias. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte também pode acessar a partir de amanhã a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.